Galera, eu, Sapão da Amarelinho, venho aqui me manifestar em relação a essa fala aí do MC Bochecha. Pô, Bochecha, bota a mão na consciência. Você não tem nada a ver com a volta do funk. Há anos atrás você já não quis saber do funk das galeras, do funk antigo. E agora você vem falar que você te trouxe de volta? Poxa, onde é que você viu isso? Quando foi que você fez isso? Você não tem nada a ver com a nossa volta, não. Então, a volta do funk da antiga foi mérito das galeras. Não tem nada a ver com você. E também vou mandar um recado também para o DJ Malboro. Malboro, você não tem nada a ver com a chama que foi reacendida do funk. Você foi outro também que não quis mais saber. Você quer fazer tua festa de 30 anos? Beleza. Mas falar que você reacendeu a chama do funk, isso é mentira. Você não tem nada a ver com as galeras, você não teve nada a ver com a volta do funk. Verdade seja dita. Isso tudo foi mérito das galeras, que tudo começou e recomeçou em cima de um terrato aqui em Irajá, na comunidade da Amarelinho, numa praça em Cascadura, na Zona Oeste, lá na Vila Kennedy, e com a ajuda de duas comunidades também da Zona Norte. Nova Holanda e Vila do João. Vocês, Malboro e Buchecha, não tem nada a ver com a nossa volta. Isso aí foi mérito das galeras. Valeu? Bota a mão na consciência e se liga. Vocês não fizeram nada.